A estrutura da equipa e depois, com toda a autoridade, como tem agora mesmo também, mas também a mudar mais tarde, quiçá, a forma de jogar da equipa se eventualmente achar que é o melhor para a mesma. Desportivo de Javes hoje sem Luís Silva, que viu o nono amarelo na jornada anterior, diante do Varzim. O Eliton, que completou também na jornada anterior uma série de 5 cartões amarelos nesta edição da Liga Portugal. O Elisab segue, além destes dois jogadores suspensos do Desportivo de Javes, a acrescentar as ausências por lesão de outros três jogadores, Juninho, Calazã e também Pérez. Atenção ao Benfica B, cria aos 6 minutos desta primeira parte, Ricardo Ribeiro, a primeira situação de perigo no jogo. Um ataque pela direita com o remate cruzado da equipa B, encarnada a passar perto do posto de direito da baliza de Paulo Vítor. Na melhor oportunidade do desafio até ao momento. A bola bateu no posto de direito da baliza de Paulo Vítor. Tiago convei ao extremo direito do Benfica B, muito perto de fazer o primeiro gol do jogo em Javes. Desculpa. Bate Niltinho, tenta Luís Rocha dos mil e depois o remate de... Pachi! Com o Desportivo de Javes a ficar perto de inaugurar o marcador. Muito perto, mas foi decisiva a ação defensiva de Sandro Cruz, com o joelho a desviar a bola para canto. Imprudido de Javes. Já autorizou o árbitro da partida, Jonathan Douro, que empate, corta pelo menos. Fora da área, o remate de João Teixeira. É a segunda vez que João Teixeira tenta a sua sorte no jogo fora da área, mas errou o balde. Desta vez a tentar o remate de média distância. O jogador do Desportivo de Javes está a tirar as medidas à baliza de Sevilar, o capitão de equipa desta equipa B do Sport Lisboa. Bem-fica. São sempre as boas características que tem e os João Teixeira. E Javes também com chegada ao ataque, como se viu nesses dois remates. Atenção ao Benfica B, é um lance caricato do Ricardo Ribeiro e a bola quase entrava na baliza, defendida por Paulo Vítor. Tudo começou pelo lado esquerdo, com Tiago Araújo numa enorme arrancada, com um cruzamento para o interior da área do Desportivo de Javes. Muita cerimónia, também ali com alguma sorte e algum capricho, Henrique Araújo ficou muito perto de conseguir o desvio com êxito para a baliza de Paulo Vítor. Conseguiram, entanto, resolver a linha defensiva do emblema Flaviense. Com umas classificações muito mais acima do que, por vezes, conseguem fazer. Apesar disso, o Benfica B tem o melhor ataque do campeonato, nesta altura, com 32 golos marcados. Mas este registro tem este número, este número de 32 golos marcados, muito por força de algumas goleadas que a equipa B do Benfica conseguiu. Como, por exemplo, no início da temporada, diante do Casabino. Sim, só pode ser, porque senão teria muito mais pontos a priori, porque também em termos de golos referidos, também é uma equipa que acaba, por alguma forma, estar dentro da média, se quisermos assim. Mas, essencialmente, como o Saltamista, que já tive a oportunidade de referir, é, por vezes, as circulações que criam muito bem, com bom jogado. E, depois, não finalizando, acabam, por alguma forma, ou aqui ou aqui ou lá, perder, pode-se dizer mesmo, não diria que são todos os jogos, mas, pelo menos, os que tive, por exemplo, na grande maioria das vezes, perdem por pequenos como nós. Agora, o combate, por parte de Tiago Araújo, extremo esquerdo do Benfica B, puxou para dentro, rematou com o pior pé, o pé direito, ainda assim, um bom remate de Tiago Araújo. E a bola passou por cima da baliza, defendida por Paulo Vítor. Não passou muito longe do objetivo pretendido pelo jogador da equipa do Benfica. Houve um resultado sensacional entre estas duas equipas. Mas o Chaves ganhou o Benfica B por 4-3, jogo da terceira jornada, o Desportivo de Chaves esteve a ganhar por 3-0. Permitiu o empate, depois, ao Benfica B, mas ainda foi a tempo de fazer o 4-3 final do Desportivo de Chaves, com um golo marcado por André Luiz, avançado brasileiro, que depois acabou por sair para o Morenense da Linares. Esse jogo pode aflir um bocadinho, ouvi-me ao encontro daquilo que eu dizia. Uma equipa que está a perder 3-0 contra o Desportivo de Chaves, e tem essa capacidade de chegar ao 3-3, eu diria que o mais certo é não perder. Portanto, uma equipa que consegue isso, depois, difícil, pelo menos, pode empatar. Mas já não perde, já não perde. Aliás, quem recupera de 3 golos, depois fica mais perto, por vezes. Remate do João Reis da Barra. Recarga de Pachi, não há fora do jogo. Espera pelo apoio do João Correio, que depois remata, imagina-se, para fora do estádio. Mas Ricardo Ribeiro é a segunda bola no ferro nesta partida. Uma primeira do Benfica B e agora por parte do Desportivo de Chaves. Ainda está a tremer ali a barra da baliza de Sevilar, confiou no golpe de vista, seguiu apenas com o olhar a trajetória da bola, que esbarrou com capricho e estrondo na barra da baliza do Benfica B, o Desportivo de Chaves, muito perto aqui neste lance do gol. Reage rapidamente o Benfica B, grande jogada de Tiago Raújo, que rebotou contra o Corpinho. A bala aparece repentinamente ali, portanto não há... Para mim aquilo não tem nada a ver com grande penalidade. Agora entendo a reclamação dos jogadores do Chaves, porque é natural, em função daquilo que é hoje o futebol. E essas regras e esses itens que foram acrescentando, que não têm beneficiado muito sinceramente o futebol, quando se vê jogadores propositadamente a tentar jogar para a mão do play, do doador Sávio dentro da grande área. Portanto, eu não me parece o que é que isso beneficia o futebol, mas há uma única explosão grande, uma pequena altura. E agora uma perda de risco no meio campo por parte do Desportivo de Chaves, e depois de fora da área, completamente à vontade, David Tavares apostou no remate forte de pé esquerdo, a bola ventana passou ao lado da baliza de Paulo Vítor, cá está a perda no meio campo do Desportivo de Chaves, e depois David Tavares a apostar no remate de meia distância, mas não conseguiu acertar na baliza de Paulo Vítor. O jogador do Benfica, o jogador do Benfica ali em dificuldades, o árbitro interrompe de imediato a partida, percebendo que o jogador da equipa Benfica está ali em claras dificuldades, creio que não autoriza a entrada da equipa médica do Benfica, não será necessária essa intervenção. Revendo o lance, Henrique Araújo com João Teixeira, corte de João Teixeira. Sim, mas acabou de pôr-lhe dar um pé. Está ali capitão de equipa do Desportivo de Chaves, entre duas subidas consecutivas à primeira liga, no Famalicão e no Farense, bem jogado pelo Desportivo de Chaves, Baci no cruzamento de fio de cabeça e a bola passa. Ao lado da baliza de desfilar é uma grande oportunidade desperdiçada por Jonathan Toro. E que grande jogada do ataque do Desportivo de Chaves, pela direita Baci a percorrer todo o corredor de ataque da formação Flaviense, na linha de fundo, cruzamento com conta, peso e medida certa para a cabeça de Jonathan Toro, cruzamento. É o primeiro gol do jogo, antebatido por Niltinho, corta Diogo Mendes para dar e atenção a João Teixeira, o remate e a bola não entra. Por milagre, a bola não entrou na baliza de se filar. E João Teixeira leva as mãos à cabeça, incrédulo na falta de sorte, no excesso de pontaria que esta equipa do Desportivo de Chaves está a ter, desde o início do desafio, uma atração fatal pelos ferros da baliza de se filar. Na primeira parte foi a trava, desta vez foi o posto direito da baliza de se filar. Na segunda parte, saem a chegar Tomás Araújo, liga com Vucotich, o médio Monte Negrino do Benfica B, sobe à direita Fábio Batista, desmarca-se o ponta-lança Henrique Araújo, cruzamento diretamente para as mãos do guarda-redes Paulo Vitor. De Tomás Araújo, seria abrir à esquerda para Tiago Araújo, João Correia, Bachi, agora não saiu a combinação entre os dois jogadores do lado direito do Desportivo de Chaves. Aproveita Sérgio Cruz, o passo para Tiago Araújo, cruzamento, atenção a Henrique Araújo, corta Vasco Fernandes, depois Pachi, conseguiu manter a bola dentro, para o corte do outro lado de Vasco Fernandes, mantém a posse no meio-campo contrário do Benfica B, Tiago Alvoia, avança mais uma vez num contra um, cruzamento, sobre João Reis, já passou cruzamento, atrasado, remate por cima. Grande jogada do Benfica B, uma grande oportunidade, remate de Tiago Araújo, é canto, o que significa que João Correia fez um corte decisivo. Absolutamente decisivo, porque no momento do remate à baliza de Paulo Vítor, apareceu um desvio para pontapé de canto, o jogador do Benfica a levar as mãos à cabeça, percebendo também que do outro lado acaba de desperdiçar uma clara ocasião de gol. Muito boa jogada de Henrique Araújo, e o passo para trás, aperceito, muito boa jogada. Canto batido por Tiago Araújo, corte de cabeça por parte de Norco Eri, por isso o segundo pontapé de canto consecutivo para o Benfica B. Aquilo que eu disse há pouco, o Dispultivo Chaves equilibrar mais o jogo, também não ter a chegar mais vezes à grande era do Benfica. No entanto, sempre com essa capacidade do Benfica responder, de forma assertiva e com perigo, o que também de alguma forma vai retraindo também o Dispultivo Chaves. Nesta altura o Dispultivo Chaves, no mesmo tempo, tem 4, 5 jogadores atrás da linha do bolo. Não está tão compacto a defender. Lançamento no ataque do Benfica B para Fábio Batista efetuar. Quando recordamos o lance de há pouco, um grande corte de João Correia, lateral direito do Espírito, já numa fase adiantada do jogo, ainda não houve outros, mas tem havido uma coleção de grandes oportunidades dos dois lados. Mais uma. Tiago Araújo rematou por cima da tráfila. Sim, há algumas oportunidades e eu diria já começar a ser repartidas. A diferença em relação à primeira parte é um bocadinho mais repartida. Embora o Dispultivo Chaves já há alguns tempos, já se calhar há alguns bons minutos, que já não consegue perder um bocadinho daquele elac que teve durante ali 3 ou 4 situações. Em que a equipe principal foi afetada por um surto de Covid-19, o remate de Touro para as mãos, precisamente, de Semillard. Tem sido um dos jogadores mais inconformados do Desportivo de Chaves, Jonathan Touro, uma vez mais, e desta feita, descaído sobre o lado do esquerdo. Por isso não foi convocado para isto. Se olharmos ao Luís Silva, se olharmos ao Hélio, que teve todas as solucionadas. Sim, sim, está a falar aqui, concretamente, em relação aos avançados. Sim, mas se olharmos ao todo, portanto, em função do que estás a dizer aí bem, Bruno acrescentaria ainda mais, portanto, para agilizar bem aquilo que é o plantel do Desportivo de Chaves. Portanto, não tem sido por falta de qualidade, porque a equipa não tem mais que os avançados e eu diria que 99% das vezes conseguiu sair muito bem da liga a ser dos gols. David Tavares, apoio à esquerda de Pedro Gueixas, cruzamento, afasta Paulo Vítor, Zé Tiago com o Teodomentes, David Tavares, atrás para Tiago Araújo, agora Henrique Araújo tenta rodar sobre a Luís Rocha, controla o Esprevente Central com o Desportivo de Chaves. É a equipa dos Araújos, Carlos Brito, Tiago Araújo, Henrique Araújo e Tomás Araújo. Este é Tomás Araújo, Fucotides, liga com Fábio Batista, tudo em aberto em Chaves. Henrique Araújo na frente para o Marimbaló, tenta ganhar da velocidade sobre João Reino, já passou pelo lateral cruzamento, não corta João Reino, pois não aproveita Tiago Araújo. Ainda não contar com aquela bola caída quase praticamente do céu na cabeça do avançado do Benfica, depois de uma grande jogada sobre a direita do ataque encarnado com o Embaló a levar tudo à frente. O Embaló também muito bem, foi eu acrescentar em relação a Tiago Boveia. Para Tiago Boveia na primeira parte tem mantido aqui alguma outra jogada também de bom recorte, mas o Embaló sem dúvida a dar-lhe muito mais velocidade dentro daquilo que era um bocadinho expectável e o que são as características dele. Muito rápido ali num espaço de terreno muito curto a ganhar a frente ao jogador tudo curtos nessa jogada. Bom, lá, Tiago Araújo, com o peito amortece para Pedro Gueixas, muito bem jogado para David Tavares, depois Rocha antecipou-se a Henrique Araújo, fica deitado na relevada, pire falta, aqui chágris a Henrique Araújo, Carlos Macedo manda jogar, João Bates e... Deixou a bola sair para perceber que o espaço é bom a avançar. Está, entretanto, recuperado. E o jogo vai ser, naturalmente, reedado. Um lançamento de linha lateral. Este foi o momento de há pouco, aquele lance de priva. Está Paulo Vítor agarrou a bola, largou a bola e depois voltou a agarrar. Por isso, Tiago Araújo pediu imediatamente falta de Paulo Vítor. E partiu no princípio. Portanto, o Enfim já foi sancionado assim. Seria falta. A lesão do Nuno Coelho, com maior gravidade, com má tensão. Não me parece que tenha custado a jogada por mala intencionalidade. Não creio de todo. Mais na preocupação da forma como o Nuno Coelho terá-se queixado da lesão. De estar no seu direito, o Enfim, de chamar a atenção para uma situação que ele puder. E vai entrar Luís Lopes e vai entrar também Tomás Azevedo. Luís Lopes é um ponta-lança e por isso faz sentido que entre para o lugar de Henrique Araújo. tem primeiro abandonado este o relato. São...